Boa tropa! Quem chega é o Ricardo. Vou estar mostrando para vocês mais um episódio do meu modo carreira FIFA 23. Hoje aí, final da UEFA Super Cup, Atlético de Madrid vs Manchester City. Vamos para cima de mais um título para começar a temporada com o pé direito. Estou pensando em pedir transferência, mudar de clube para começar uma nova história em outro time. Quem gosta do conteúdo dos meus vídeos aí, deixa um like, se inscreve e não esquece de ativar o sininho. Tamo junto, tropa! E Manchester City. Os dois times tiveram que mostrar muito futebol para chegar aqui hoje. E por mais que a pausa da intertemporada possa ter mudado algumas coisas... Ederson é o nome dele! Que defesa, Caio! Impressionante como pega o Ederson, Filani! Vem com o escanteio, bola cruzada na área. Defesaça, o goleiro faz milagre, Caio! Cabeceio forte, difícil de buscar, mas o goleiro está num dia inspirado. Confira na tela a escalação do Atlético de Madrid. O Black é o goleiro, gol que vem para o jogo, o Hoiberg no meio. E lá na frente, dois jogadores com... Alan! Por pouco no travessão, ela pega! A bola é do goleiro! A zaga respira, agradece ao Celso. Que sorte, Caio! Deu sorte o time nessa jogada, sim, Filani. Aquela bola na trave tinha endereço, o goleiro não ia chegar nela. É só caprichar para fazer! Gol! É o primeiro do jogo, dá um a zero a rede balança! O gol começa com uma linda enfiada de bola, Filani. E aí não perdoou, estava cara a cara. Belo chute colocado para balançar as redes. Eu confirmo, placar um a zero. Ligado, corta o passe. Olha o Manchester City descendo para o ataque. Perdeu! Matou o ataque. A gente teve aí uma semana agitada, a imprensa e a torcida só falavam nele. É hoje! Carrega sozinho, quero ver! O Atlético de Madrid pode atacar na beira do campo. Tranquilo o goleiro Ederson. Foden. Foden com ela. Ele é bloqueado, fechado o cruzamento. Gol! Bola com outro time. Conduz bem já no campo inimigo. Pode ser o gol! Errou! Inacreditável, Caio! Era para ampliar o placar. Vilani, um gol perdido assim, pode acabar dando moral para o adversário se recompor. Eles podem crescer no jogo e conseguir o empate. Maris. Faltou o capricho, garotão. Deu de graça. Passa. Passa. A marcação fica para trás. Mas tinha cobertura. Ele chega na hora, faz o desarme. E é isso. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem muita bola rolando. Intervalo de jogo. Maldita, perigosa. A cara de anjo e a mente maldosa. Malada, gostosa. Vai sentar com força com essa rabo a cabra. Começa o segundo tempo. O Atlético de Madrid vai vencendo até aqui por um gol. Tem muita bola para rolar. Chega e tira. Numa boa. Atenção, Pátria agora. Para fora. Que canudo foi esse? Botou muita força. Era mais precisão dali. Até passou perto. Mas dessa distância, tinha que ter feito o gol. Federico Valverde. O Manchester City vai para o ataque. Sem rebote. Defesa com segurança do goleiro. Carrasco. A posse de bola não está mesmo sendo forte do Atlético de Madrid hoje. Mas está vencendo, porque soube aproveitar as chances. O problema é que oferecer o jogo, como estão fazendo agora, pode ser perigoso. Pressão. Recupera a bola no ataque. Olha a chance de contra-ataque. Carrasco. Cortou para dentro. Fecha a porta. Eles desperdiçam a posse. Valverde. Tocou mal. Direto na marcação. Cooke. A EA Sports ao vivo em forma. 30 pass... Ai, 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 ai. Pode ser agora. Escanteio. Olha o City buscando um empate. O técnico resolve mexer. Escanteio curto. A bola fica por ali. Alejandro Grimaldo. Valverde com ela. Porta fechada para ele. Fez o corte para dentro. Ederson é o nome dele. Que defesa caiu. Impressionante como pega o Ederson, Vilani. O Atlético de Madrid mexe no time. Alteração. Pega o cabeceio. Com tranquilidade e sem perigo. Pegou mal na bola. E ai, não deu trabalho. 43, segundo tempo. Foi falta. O árbitro viu, mas deu a vantagem. Segue o City. Opa, opa. Retira a vantagem. Falta marcada. Fim de jogo. E o time ganha o primeiro troféu da temporada. Que seja o primeiro de muitos. E não tem maneira melhor de começar, Vilani. Eles já iniciam ganhando. E vão confiantes para a temporada. É só manter esse astral lá em cima, Vilani. A galera, todo mundo chegando, um a um, para o pódio, para erguer o troféu. Para comemorar a primeira conquista da temporada. É sempre importante largar bem. Caio Ribeiro, título é título, amigo. Vai para a estante. E, obviamente, é muito melhor você começar ganhando do que perdendo. Já chegam mostrando a força desse grupo. Ah, tô contigo. E a torcida agradece. Fica feliz. Todo mundo gosta. E com a torcida satisfeita, fica muito mais fácil durante a temporada. É agora, Caioba. Trava na pose. Chama no zoom, dá um close. Com a foto da taça, Caio. Todo título é importante, Vilani. Vale o registro.